Um crime chocou hoje os moradores do município de Veracruz, na ilha de Itaparica. Um homem tentou matar um amigo por vingança, não conseguiu e terminou cometendo três homicídios e depois se matou. O caso aconteceu a cerca de 320 quilômetros de Salvador. Foram 45 minutos de travessia pela Baía de Todos os Santos até chegar à ilha de Veracruz. Na rua onde houve o triplo homicídio, as marcas do crime estão por todos os lados. Tiros na parede e manchas de sangue pelo chão. Sem gravar a entrevista, o Anderson, que seria o principal alvo, conversou com a nossa equipe. As duas irmãs, Jocilene Santana Sena, de 46 anos, e Jussara Clementina Sena, de 53, foram mortas por Itamar da Conceição, sargento reformado da Polícia Militar. Segundo o delegado que investiga o caso, o crime teria sido motivado após uma briga entre o Anderson e o filho de Itamar, Ian da Conceição, há cerca de 15 dias. E o Anderson, eles eram amigos. Anderson frequentava a casa de Ian, segundo pessoas dizem que são usuários de drogas. E que esse desfecho foi razão de ter havido uma briga entre Ian e o Anderson, porque o Ian pretendia matar a mulher queimada. E o Anderson não aceitou essa situação, entrou em luta corporal com ele e conseguiu livrar a mulher da morte. Eram por volta das 5 da tarde quando o Ian chegou na rua, na companhia do pai, à procura de o Anderson. Como não encontrou, começou uma discussão com o primo dele. Assim que os dois entraram em luta corporal, a mãe do rapaz apareceu para tentar acalmar a situação, mas acabou sendo baleada por Itamar. Depois, o sargento reformado foi até este bar e baleou outras três pessoas da mesma família. Jussara, que morreu na hora, a filha dela, Flávia, que continua internada, e dona Edna, de 74 anos, mãe das duas vítimas, que também permanece no hospital. Após o crime, os dois vieram para esta casa onde moravam. Aqui, Ian pegou o revólver, dizendo que queria matar mais pessoas. Só que a próxima vítima seria o próprio pai. Ele acertou um tiro na cabeça de Itamar, que caiu aqui, nesse lugar. Depois, ele sentou nessa escada, ao lado do corpo do pai, e se matou com um tiro na boca. Revoltados com a situação, populares incendiaram a casa onde pai e filho moravam. O carro, que estava na garagem, também foi destruído. Testemunhas já foram ouvidas pela polícia, que ainda investiga a suspeita do envolvimento de Ian em outro crime. Segundo informações do chegado, que ele participou de vários assaltos, e que teria, supostamente, atropelado uma mulher na área de Caixa-Pregos, na localidade de Caixa-Pregos, melhor dizendo, e para não sofrer qualquer penalidade, pegou o corpo e jogou na ponte do funil. Isso a gente vai ter que investigar, porque esse corpo não apareceu na nossa área aqui de trabalho. Os corpos de Jussara e Juscelene foram velados na casa de parentes. O caso chocou a cidade, que lamenta a morte das irmãs. É lamentável tudo isso. São pessoas trabalhadoras, professoras, todas elas, a mãe com muito sacrifício, todas elas são professoras. É lamentável isso, é lamentável. É lamentável.